e salvações mestre treinadores sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal morreu como já é de prática pedir para todos vocês deixar aquele like esperto se inscreverem no canal vocês que ainda não são inscritos ativar o sininho para ficar sempre por dentro das novidades e vamos para o que interessa no vídeo de hoje eu vou tá apresentando aqui para vocês as contas que foi feita o sorteio tá quem acompanha o canal sabe que o sorteio são feitos agora via discórdia então quem já tá lá já aparece a mensagem rapidinho e quem tem o sininho ativo também do canal aparece a mensagem para todos que tá tem um novo vídeo no canal e lá vai tá a o lembrete do sorteio certo é bem simples todo mundo que já 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 acompanha o canal e vi e já viu outros sorteios sabe que eu apresento as contas na ordem então essa primeira conta para o primeiro ganhador segundo ganhador da segunda conta terceiro ganhador da terceira conta e a quarta conta a o quarto ganhador tá não preciso tá falando o nome deles porque eles sabem quem ganhou então isso daí eu vou conversar com eles depois e eu vou mandar um salve aqui para todos os doadores muito obrigado mesmo obrigado de verdade de coração pela doação que vocês fizeram aqui para o canal lembrando que todas as contas que são doadas para o canal eu faço eu faço a a doação para todo mundo tá eu não pego a conta não vendo não tô não adianta vindo meu pv e pedir para eu já vou deixar um convívio aqui para o ganhador e pedir para eu dar conta porque eu não vou dar tá então é o seguinte eu vou apresentar essa primeira conta trata-se de uma conta vip 7 level 92 no servidor s 27 também por coincidência e é uma conta que está um tempo um pouco parado mas como eu digo para todos os seis né todos todos mesmo de verdade cavalo dado não se olha os dentes e isso é verdade gente se a gente tá ganhando alguma coisa um presente algo a gente não reclama não critica não põe defeito naquilo que a gente ganha pois a gente tá ganhando né então a gente não tá comprando não tá fazendo nada demais não tá gastando nada por isso somente ganhando tá então é o seguinte se você ganhou não reclama vou dar aqui a dona de casa também para adiantar aqui uma pausa para água pronto dona de casa apresentei a primeira conta e vamos para a segunda conta deixa eu ver não dá para coletar o vídeo que já passou vou botar agora para a segunda conta continuando o nosso vídeo já estamos aqui na segunda conta dá uma dona de casa também para ir um pouco mais rápido já para adiantar um os prêmios aqui para um ganhador né espero que todos que estão aqui e receberam essas contas espero de verdade de todo o coração que todos vocês continuem jogando na conta e não abandone ela se não quiser jogar na conta essa conta tá mais fraca que a minha meu filho então eu queria fazer a doação dela de novo tem problema não não tem problema algum tá então faz a doação e não vai custar nada você fazer uma boa ação também tá bom aqui a segunda conta o segundo ganhador respectivo a lista de ganhadores que está lá no discord tá tem lá na lista todo quem tá lá no esporte sabe quem viu os ganhadores estão primeiro segundo terceiro e quatro então tô apresentando aqui a segunda conta para o segundo ganhador correto vamos lá vamos para o que interessa é uma conta do servidor 140 vip 11 level 82 certo então vamos agora para a terceira conta do sorteio dando continuidade aqui ao nosso vídeo estamos agora no servidor 203 essa conta que inclusive pessoal como eu falei na conta da outra conta passada na apresentação da outra conta passada que se você não vai jogar devolva a conta para o canal isso é uma regra tá isso acho que é uma via de mão dupla se alguém te ajudou não custa nada você ajudar também o próximo então essa conta foi do sorteio passado e o ganhador e procurou no PV informou que ele não tava conseguindo jogar da atenção à devida para conta e queria me doar de volta e aqui que eu aceitei de bom grado é uma conta vip 12 mestre o level dela né mestre 182 e vamos aqui para apresentação da conta aqui como vocês podem ver já tem os times já montadinho e todas as contas como como eu digo independente de vip 1 vip 2 vip 13 vip 0 não importa cavalo dado não se olha os dentes então a gente não reclama eu costumo sempre bater nessa tecla porque geralmente infelizmente o pessoal reclama ou não queria ter ganhado essa conta queria ter ganhado a outra e assim vai tudo mais é a conta não tá do jeito que eu pensei que seria mas é complicado é difícil agradar todos né nem Jesus Cristo agradou a todos quem sou eu para agradar mas enfim vamos lá presentei aqui a conta lembrando pessoal antes que eu saia da conta aqui ó vocês que estão ganhando a conta é muito importante vocês fazerem a batalha canto tá então dá um um help me aqui vai fazer a batalha canto tudo bonitinho para não perder ela só acontece duas vezes na semana e começou hoje né começa hoje e acaba amanhã então segunda-feira já não tem mais aí só na quarta-feira para quinta-feira então se organizem nisso pelo amor de Deus deixa eu dar só uma coleta aqui no uma coleta não adiante aqui no na dona de casa inclusive a dona de casa vem para ajudar muito eu só tô clicando aqui aleatório mas custa nada você programar ela bonitinho principalmente sobre ruínas eu não gosto de fazer ruínas na dona de casa porque ela não coleta os prêmios direitinho aqui não tem nada para coletar deixa eu apagar tudo pronto já apresentei a terceira conta e agora vamos para apresentação da quarta e última conta do sorteio ok agora continuando e apresentando a última conta do sorteio e não menos importante como eu falei lá na na chamada lá do vídeo informando que a pessoa tem eu falei que teria uma conta do AM e e essa é a conta do AM trata-se de uma vip 10 level 97 no servidor 200 e 10 tá então vamos lá para apresentação dessa conta deixa eu só adiantar também o dono de casa aqui rapidinho a séries mundial já acabou que o horário do AM é totalmente ao inverso do horário BR e para quem não sabe dos horários do AM do AM ou do BR eu faço eu não sei dos horários como fazer as coisas lá sem eu perder tudo mais lá no discord tem fixado os horários tanto do AM quanto do BR tá horário que não tem lá e você precisa saber quer saber custa nada perguntar pergunta que eu informo tá se não tiver algo lá é só perguntar para mim ou para o pessoal também que o pessoal vai lá e informa agora vamos para apresentação da conta tá aqui um pau que já overloge aqui como vocês estão vendo e vamos para o que interessa calma ou cliquei nele sem querer e assim vai pessoal como eu digo e volta a bater na mesma técnica gostou da conta não gostou quer devolver a conta para o canal não é uma regra mas é nada do que é o mínimo que você pode fazer né é mais justo do que você pegar a conta e dizer ah eu vou fazer eu vou vender a conta então não vende a conta gente não vende porque você ganhou então se você ganhou faz uma doação de novo não quer doar para o canal procura alguém no grupo lá no discord ou lá na mesa no whatsapp falando discord falando whatsapp mandar um salve especial para toda rapaziada do discord toda rapaziada do whatsapp galera estão sempre unidas sempre ajudando uns aos outros de vez em quando aparece uma alma penada lá para assombrar a gente mas é um ou outro a grande maioria tudo gente fina então é isso que importa o canal foi criado para isso para ajudar uns aos outros da melhor forma possível tá lembrando que é usar bm tanto do discord quanto do whatsapp não recebem nada por isso muito pelo contrário a única coisa que a gente recebe é a gratidão de alguns outros já não são grato a tudo que a gente faz mas tudo bem isso não vem a casa a gente a gente faz as coisas de bom grado não esperando nada de ninguém tá bom então é isso pessoal o vídeo de hoje vai ficando por aqui espero de verdade todos vocês tenham gostado você que participou do sorteio e não ganhou conta não fique triste não fique triste quem sabe no próximo sorteio não seja sua vez tá e você que tá vendo agora esse vídeo e tem alguma conta parada quer fazer a doação para o canal pode me procurar fazer doação para mim que eu faço sorteio como eu disse e volta a repetir eu não vendo conta e não dou conta para ninguém quando eu recebo as doações eu faço o sorteio para ser mais justo eu acredito que é mais justo fazer um sorteio para todos os membros que precisam de conta aqui não quer começar do zero do que eu sair escolhendo a dedo para todo mundo que vim no pv a eu preciso muito queria muito uma conta sou muito seu fã não adianta não adianta me procurar porque eu não vou dar conta para ninguém eu agradeço a todos pelos pelo carinho mas eu não dou conta para ninguém tá ok um forte abraço abraço para todos vocês fiquem com deus até o próximo vídeo e fui